Do que adianta um bilhão na conta sem o seu ator? Do que adianta ter um alão de roubo e cê ter buscado um roubo? Ô menina, tu não imagina o quanto eu te amo e sou louco por ti Passo a noite bebendo, virado, fumando cigarro sem você aqui, aqui Meu amorzinho, cadê tu, cadê tu, cadê tu? Vou infartar, me fumar e beber uísque com Red Bull Meu amorzinho, cadê tu, cadê tu, cadê tu?